Vem aí, 12 semanas de saúde espiritual. Venha descobrir o segredo de uma vida espiritual saudável. Início 25 de janeiro. Nos pequenos grupos. 12 semanas de saúde espiritual. Início 25 de janeiro. Minha visiting place de saúde espiritual. Não só se você não assustou em Bone, mas ela nãoہa. Obrigado.